Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Maicon, o levantamento feito, é uma ótima oportunidade, vai sair o gol! Gol! É tricolou! É do Grêmio! David, David, David Braz para o fundo da rede! Você está vendo mais... Põe uma bola para o Diogo Barbosa, saiu o cruzamento, olha o Diogo, bateu para o gol! Vai curtindo aqui no SBT e chega o Grêmio à tentativa de fora. Querendo subir, querendo marcar, querendo marcar! Vamos para a cobrança, Diego Souza. Diego Souza bate! A partir de 9h15 da noite. É bom o ataque do Grêmio, mas já subiu a bandeira pegando a posição adiantada. Esse jogo vai ser em quipo. Isso porque o Ayacucho... Ajudando a defesa, sai jogando errado! Chegou batendo na bola opósito. Ela vai pela linha de fundo. Chegou, hein? Nossa! É, olha a sobra! O que está acontecendo com o Vanderlei, gente? O Vanderlei chegou na época do Santos a ser considerado o melhor ou um dos melhores goleiros do Brasil. Agora não se dá bem o Vanderlei, não se dá bem o Paulo Vitor, o garoto Breno hoje. Ele vai chegando na cara do gol, Ferreira. Agora, Ferreira! Entra com bola em tudo! Gol! A tricolor é do Grêmio! Adrenalizou! Ferreira! Se torna titular e tem tudo para cada dia mais poder. Pênalti! O pênalti está marcado! Em cima do Alisson! O Alisson foi puxado, o pênalti... Três, quatro passos cultos, a cobrança e o gol! 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 É do Grêmio! A Libertadores da América. Boa bola! Já colocou na frente! Gol! 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 É do Grêmio! Ele, ele, ele sempre ele! Diego, Diego! Back inside the chesão! Nayakucha scores on the rebound! Just poor, poor defending there by Grêmio. And Minsum Kina gets one back. First ever goal in Comebol Libertadores. O Ochoa State Tournament Vai ter 5 matchs no mês de April Aqui é a chance de ir para fora Bom trabalho Para poder virar Azevedo Faz o 5-1 Guilherme Azevedo Azevedo Souza consegue virar Agora esse é um belo Para Diego Souza E o hat-trick chapéu Para mim 6-1 Pergadamio